E agora uma notícia que promete alegrar os brasileiros. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, afirmou que pretende reduzir o valor das passagens aéreas. A redução pode acontecer se for aprovada, claro, no Congresso Nacional, a medida provisória que autoriza as empresas de aviação nacionais a terem participação ilimitada de capital estrangeiro. Esse texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 20. Durante uma feira internacional do setor de viagens, o ministro afirmou que a medida vai aumentar a competitividade e também gerar a redução da tarifa. Ele ainda acrescentou que uma série de fatores irão impactar positivamente o turismo. Vamos esperar para ver.